Então meus amigos, vocês querem um navegador de internet para sua Smart TV e você não sabe qual é? Então só pela thumb desse vídeo você já deve ter uma noçãozinha do que é o melhor navegador, não é isso? Então é isso, hoje eu vou falar sobre o TV Brawl, ele é o melhor navegador para estar utilizando na Smart TV nos dias de hoje, exatamente em 2023. E é isso, está interessado e quer saber que aplicativo é esse, como é que ele funciona e tudo mais? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like para fortalecer a amizade. É meus amigos, é isso, muita gente estava procurando um navegador de internet e queria saber qual o melhor navegador de internet para estar utilizando na TV, certo? Bom, eu fiz a minha análise e fiz minha pesquisa com todos os pontos positivos e negativos, eu cheguei a uma conclusão e claro, o TV Brawl é o melhor até então. Então, navegador de internet para estar utilizando na Smart TV. E eu vou te mostrar agora mesmo porque ele é o melhor. Então, pega seu controle e vem comigo. Então, meus amigos, eu estou com a minha Smart TV aqui, certo? Se você gostou, simpatizou com essa lauscha aqui, lembrando que você pode estar trocando o fundo, ou seja, essa imagem aqui do fundo, tá certo? Vocês podem colocar qualquer imagem que você bem quiser e vai funcionar super tranquilo na sua TV. Então, não está interessado, se você gostou, é só ver esse vídeo aqui, tá bem? Você vai abrir aqui a sua Play Store, certo? E você vai pesquisar por TV Brawl. Observa só que está até mais rápida, né? Porque tem muita gente que reclama porque a TV é lenta, é aquela coisa toda. Veja só como ficou ligeiro com essa lauscha, certo? Lembrando que ele é o melhor navegador browser para você estar utilizando na sua Smart TV, tá? Ele é o mais completo. Ele já tem a função mouse incluso, então não tem frescura, tá? Eu vou instalar ele aqui bem rapidinho para mostrar a vocês. Então, meus amigos, já está instalado aqui na minha TV, certo? Agora eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Bom, aqui ele tem mostrando, explicando algumas coisas, algumas mudanças que ocorreram no aplicativo referente ao sistema WebView, entendeu? Muita gente tem aquele problema com o WebView de não atualizar. E aqui ele explica melhor sobre a compatibilidade entre eles, tá bom? Você clica, yes, let's start usando nova engine, certo? Você clica na primeira opção aqui e tá bom, beleza? Aqui em cima é simples, olha só. Tem aqui para você fechar a página, parar, enfim, qualquer coisa do tipo. Se você quiser utilizar a sua voz para tentar pesquisar qualquer coisa do tipo, você pode. Aqui você pode verificar o histórico, certo? Aqui a página marcada, qualquer coisa desse tipo, se você favoritar algum site, coisa do tipo. Aqui a partezinha do download, certo? Porque ele permite, sim, fazer esse recurso de download. Página anônima e as configurações. Clicando em configurações não tem segredo não, tá? Olha só, você pesquisa aqui, ó. Tem a opção de usar o recurso do engine, tá? Se você clicar, você pode ver, ó. Você pode estar utilizando o próprio WebView da Google, mas caso você não queira, use o GeekowView, certo? Que é o do próprio TV Bro, beleza? Bom, aqui abaixo é o modo de pesquisa. Qual modo de pesquisa você vai querer? Você escolhe. Tem vários tipos de modo de pesquisa, tá? Aqui você escolhe. Como você quer o botão, se você clicar e abrir um novo guia, por exemplo. E você escolhe. Ah, eu quero que vá para o pesquisar, pesquisar aqui, ó. Enfim, a tecla da tela Home do TV Bro tá bom. Mas você pode definir, beleza? Você pode escolher o que você quer aqui, ó. Na tela inicial da página da tela Home. E outras coisas a mais, tá certo? Bom, voltando aqui, rapaziada. Essa partezinha aqui de baixo, ó. É a opção de voltar, parar, coisa do tipo. Atualiza a página, dar zoom, não ADS, bloquear comentário e tela Home, tá? Eu vou pesquisar aqui no YouTube, por exemplo, tá? Observem só. As forçadinhas por aqui, certo? Então, para mim, ele é o melhor, tá certo? Olha só. Funciona super bem o comando por voz, caso você deseje fazer, tá certo? E olha só, já carregou aqui a página. Como vocês podem ver, tá super tranquilo, tranquilo. E dá para você utilizar, para você fazer o que bem quiser. Já testei aqui, já usei o Instagram, já usei o Facebook, já usei entre outros. Muito bom, recomendo demais, tá certo? Amigos, é isso. Bom, esse é o navegador do TV Bro. Ele, para mim, é o melhor e o mais completo. Com ele, você pode fazer várias coisas, acessar várias redes sociais. Totalmente responsível e bastante funcional para a Smart TV. E aí, gostou? Deixa seu comentário aqui abaixo. E se você tem um outro navegador da internet e quer falar sobre ele também, é só comentar nesse vídeo aqui, que eu trago também com a sua opinião o outro navegador da internet, de acordo com o seu ponto de vista, por ser o melhor. Então, meus amigos, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. É nóis!